Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série Plantas que Curam eu vou falar hoje sobre Cambuí. Essa planta maravilhosa, também conhecida como Angico Branco, ela serve para bronquite, asmas, diarreias, entre outras dicas que eu vou dar em seguida. Cambuí. Nome científico, Pitademia columbrina. Nomes populares, Acácia e Angico Branco. Família, Leguminosa. Características Esta planta tem a aparência de cobra. Abunda nos catingais, sua casca é parda, sua folhagem é miúda, em palmilhas, de ramagem bem disposta, com muitas flores brancas pequenas. Dá pequenas vagens chatas, pardas de sementes pequeninas. Floresce em maio, perde as folhas entre o outono e inverno, ficando seus ramos em completa nudez. Uso medicinal. É peitoral e emoliente, muito usada para as vias respiratórias, nas afecções pulmonares, bronquites, tosses, faringites e asma. Ajuda a espectoração do catarro, debilidade, diarreia, escrófulos, hemorragias, inapetência, entre outros. É também adstringente. Usa-se a casca e a resina. Goma. Dose 50 gramas de casca ou 25 gramas de resina para 1 litro de água. Cozinha-se, coça-se e acrescenta-se um pouco de mel. Toma-se desse xarope umas 6 colheres de sopa por dia. O angico-vermelho tem as mesmas virtudes medicinais que o branco, podendo ser usado para os mesmos fins e na mesma dose. Contraindicações. Deve ser evitado por gestantes. Gente, muito obrigada mesmo por assistir esse vídeo. Muita luz na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda? Ative o sino das notificações para receber o vídeo em primeira mão. Lembrando que as quartas-feiras o vídeo é todo seu. Mande o vídeo que você quer ver aqui no canal, que eu vou fazer para você. Sexta, florais de bar. Agora com histórias, com dicas maravilhosas realmente para que você se cure. E aos sábados, o nosso curso Artes em Paredes. Deixe sua casa personalizada, linda, com natureza ou com desenhos que você gosta. E ainda ganhe dinheiro com isso, fazendo para os seus vizinhos, amigos, parentes ou profissionalmente. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.